Quinta Jornada de Integração do IFES. Meu nome é Juscelma, eu sou servidora aqui na Reitoria. Oi, desculpa. Estamos ao vivo, tá, Juscelma? Ah, sim. Eu achei que estava... Boa tarde a todos, então. Gente, bem-vindos, sejam bem-vindos. Aqui é a nossa roda de conversa, né? É um evento da Quinta Jornada de Integração do IFES. Espero que seja bem proveitoso para todos. Eu sou servidora aqui na Reitoria, ok? Então, eu vou estar explicando a dinâmica, como é que vai ser a nossa reunião, a nossa conversa, né? A nossa roda de conversa. Então, a gente tem, assim, vamos ter a apresentação dos trabalhos. Nós temos aqui na nossa sala seis trabalhos a serem apresentados, né? Entre projetos e ações de extensão ou de ensino. E nós vamos ter quatro minutos para cada fala, tá? Então, são seis projetos. Eu vou ler os projetos, os títulos dos projetos, e vou, nessa ordem que eu vou ler, é a ordem de apresentação, ok? Então, nós temos aqui, o primeiro é o Grupo Astronômico Carl Sagan e sua atuação durante a pandemia de Covid-19, as Apresentações Remotas, do Campus Cariacica, coordenado pelo professor Luiz Buffon. E o estudante apresentador é o Bruno. Bruno, tá presente? Bernardo ou Bruno? O segundo projeto é o Instalação Elétrica Segura nas Instituições de Apoio da Comunidade, do Campus São Mateus, coordenado pelo professor Jardel Merlin Faria, em que os estudantes apresentadores serão Danilo, Marcos, Luísa e Rubens. Já estão aí, né? O terceiro é o Ensino Remoto da Robótica, uma experiência baseada em simuladores do IFES Campos Linhares, do professor Lucas Vago Santana, uma experiência do professor Lucas. E o quarto projeto é o Projeto de Reforço e Acompanhamento Escolar, em que os estudantes apresentadores serão, não sei se todos vão falar, né? Mas, enfim, tá aqui pra mim a Ellen, a Anne Rezende, a Elemilson e o Everton. Eu já vi o Everton e a Ellen por aí. O quinto projeto é a arte de fazer ciência, dois, né? Dois, a arte de fazer ciência do professor Lincoln. Temos também aqui, como nomes de estudantes apresentadores, a Ana Cláudia, o Thierry, a Aline e a Rayane. E, por fim, o sexto projeto, o sexto trabalho é o Laboratório de Matemática, Construção de Materiais, da professora Priscila e do professor Filipe. Ok? Boa tarde, então, a todos. Todos estão me ouvindo bem? Boa tarde. Sim. Sim? Então, gente, vocês entenderam? Então, serão... Nós vamos começar pela apresentação do Bruno Pecim Moreira. Bruno está presente? Aqui apareceu pra mim o Bernardo Pecim, com o mesmo sobrenome. Eu não estou ouvindo mais ninguém, gente. Não, não estou... Agora eu ouvi... Não, não estava ouvindo... É o Bernardo ou o Bruno? Está aparecendo o Bernardo. Estão me ouvindo agora? Estou. Bernardo, estou te ouvindo. Acho que é o nome que escreveram... Não estava certo. Mas é Bernardo, né? Isso. Boa tarde, o Everton. Estou te vendo. Boa tarde. Boa tarde. É o Bernardo? Isso. Então, o seu projeto aqui está pra mim como o primeiro a ser explanado, explicado. Então, gente, só pra terminar, eu estava falando. Nós vamos ter, então, essa ordem de apresentação, né? Vocês... Desses seis projetos. E cada um que vai terminando a fala, passa pro colega. Se for um projeto que não tem ninguém, então, né? Pode começar o segundo projeto e aí fala que terminou e a gente dá continuidade ao projeto seguinte, ao trabalho seguinte, naquela ordem que eu falei. Primeiro, o grupo astronômico, Carl Sagan, de Cariacica. O segundo, instalação elétrica segura do Campo São Mateus. O terceiro, ensino remoto da robótica em Linhares, experiência de Linhares. Projeto de reforço e acompanhamento escolar. Eu não sei o campus. O quinto é a arte de fazer ciência do Campos Montanha. E o sexto é o Laboratório de Matemática e Constituição de Materiais, da professora Priscila e do professor Felipe. Então, vamos seguir essa ordem. Cada fala, quatro minutos, nós temos até duas e meia pra essa nossa roda de conversa. E após a apresentação de todos os projetos, de todos os trabalhos, é que nós vamos começar, então, a nossa conversa, ok? Então, nós vamos primeiro, meu primeiro momento é a apresentação dos seis projetos, ficou claro? Depois, em seguida, eu vou dar a palavra pra gente poder começar a nossa, efetivamente, a nossa roda de conversa, ok? Que é, assim, o título do nosso trabalho, né? Do nosso momento aqui. Então, eu vou dar a palavra pro Bernardo, que é o aluno, pelo menos tá aqui pra mim, como estudante apresentador do projeto Grupo Astronômico Calcega e sua atuação durante a pandemia de Covid-19, as apresentações remotas. Então, Bernardo, você pode começar. Só rapidinho, quando a gente inscreveu, o professor Buffon tinha falado que a gente ia apresentar junto com uma apresentação de slide e tudo. Ah, tá. Precisa, não precisa. Você tem apresentação? Eu tenho uma apresentação aqui, se depende aí do... É, foi orientação, pra mim, chegou, Bernardo, a orientação de que seria melhor não usar a apresentação de slide. Mas, se você tem, pode ir falando, então, ao mesmo tempo, né? É, não, se não precisa, eu falo sem a apresentação dele. Porque a ideia é que essa experiência seja realmente, assim, uma expressão... Porque a pessoa tende a ler, né? Às vezes, o slide, né? Então, pra que a gente tenha uma apresentação bem corrida, assim, corrida, assim, corrente, entende? Fluida de... Sim, sim. Pra gente conversar. Entende? Que você fale com as suas próprias palavras e não leia, ok? Ah, sim, tudo bem. Então, tá. Podemos ir? Você quer passar? E, mesmo assim, falar? Pode passar, então. Não, não precisa, não precisa, não. Era só a dúvida mesmo, porque a gente ficou meio confuso mesmo de como que ia ser. Tá, João. Ficou claro pra todo mundo, gente? Então, são esses seis projetos, a gente tem esse tempo e, primeiro, nós vamos apresentar todos eles e, depois, nós vamos conversar, ok? Bernardo? Ah, posso começar? Você pode falar, pode, pode falar. Boa tarde, gente. Eu sou o Bernardo, eu sou aluno do IFES ali de Cariacica, né? E eu sou o atual monitor do GACS, que é um grupo astronômico que funciona no campus. E, nesse último tempo, a gente teve todas essas dificuldades, né? Com a pandemia, com tudo. E, aí, só pra dar uma contextualizadinha um pouquinho, a gente é um grupo que, a gente tá no campus Cariacica já há uns 11 anos, mas virou um programa de extensão em 2017, né? E, aí, a gente atende o público em volta do campus, os próprios alunos do campus, a gente vai em escolas, levando apresentações sobre astronomia, a gente vai em praças pra fazer observações e tudo. Só que veio esse período, a gente não conseguiu mais fazer isso, né? Por conta de distanciamento e tudo mais, escolas fecharam. E, aí, a gente teve que dar uma... a gente teve que se reinventar. E, aí, o nosso... a gente passou a fazer as nossas reuniões, que eram semanais também, online. E, aí, o projeto começou que a gente conseguiu um contato. A gente tá num campus que é muito bom pra isso, né? Que a gente tem licenciatura em física no nosso campus e pra gente conseguir contatos com professores de física dá uma facilitada. Então, a gente conseguiu... a gente começou agora, nesse ano, com o começo do ano letivo, a gente fez primeiro, né, no próprio IFES, uma grande propaganda do grupo, pra falar assim, passando em todas as salas. E a gente correu atrás de alguns professores. E, aí, esse projeto é o que a gente conversou mais com o professor Lucas, que ele é do professor da escola Geno Roriz, que é uma escola estadual que fica em Vila Velha. E, lá, a gente fez uma série de apresentações. E isso foi, inclusive, uma... algo inédito pro grupo também, né? Porque a gente sempre acabava indo uma vez na escola só, a gente já tinha feito uma oficina, mas foi tudo meio que num dia só. A gente passou um dia na escola, nunca a gente voltou periodicamente. E, aí, no... o que a gente fez no Agenor foi que a gente foi... a primeira, vamos fazer uma apresentação mais teste pra ver como que dá... E, quando a gente foi a primeira vez no Agenor, foi modo de falar, né? Também foi... o começo foi tudo online que a gente fez. E o Lucas falou, olha, eu acho que a gente não vai ter muito aluno, porque as minhas aulas estão tendo seis alunos, quando tem muito. Os professores de outras matérias falam que só tem até dez. E nossa apresentação trouxe mais de 40 alunos pra assistir a gente participando. Então, a gente viu, a gente viu que a gente conseguiu trazer os alunos de volta um pouco, né? Pra... pra, pelo menos, interagir um pouco com a gente. Teve uma interação muito boa e a gente acabou voltando várias vezes. Então, a gente foi uma vez... falou sobre o ciclo de vida das estrelas, que era uma apresentação teste. Aí a gente falou, não, vamos falar a segunda com algo que já tá no... com o tema do... que vocês têm como tema ali na... pra falar com os alunos. A gente falou um pouco de sistema solar, dessa coisa. E, aí, voltou numa terceira apresentação com o tema... os pioneiros do espaço, pra gente falar um pouquinho sobre... como que ocorreu a corrida espacial. Tirar um pouquinho dessa... dessas coisas de teorias de conspiração que a gente tem muito, né? Sobre o que foi, o que aconteceu na corrida espacial. Como que foi, se o homem foi ou não à Lua. E aproveitar esse gancho que a gente tá tendo agora com essa nova corrida de turismo espacial, de querer ir à Marte, pra conversar um pouco com eles. E foi muito legal, porque a gente teve muita gente em... nas três. A primeira, como a gente nem sabia ser até mesmo, a gente não preparou um... algo pra fazer nada. E quando a gente viu que tinha muita gente, a gente falou, não, vão continuar as apresentações, vão levar questionários, vão fazer alguma coisa. e a gente tá agora escrevendo até um artigo sobre essa vivência nossa junto com a Geno Roriz. E aí a gente encerrou essa nossa participação na escola participando da estreia do podcast da rádio, né? A estreia da rádio, eles chamaram a gente, a gente fez um podcast. Bernardo, desculpa te interromper, que eu digitei que eu acho que você não viu a mensagem. Você pode abrir a câmera pra nós, por favor? Ah, então, eu acho que fica um pouquinho complicado que eu tenho que pôr o celular. Eu posso terminar a apresentação e aí eu pego a câmera pra roda de conversa? Pode, pode, pode. Porque dá um trabalhinho pra montar o celular e eu vou gastar uns cinco minutos. Tá, eu aproveito que eu interrompi o Bernardo, vou pedir pra quem estiver apresentando, abrir a câmera pra gente, pra ficar um pouco... Eu tinha falado isso antes, não falei pra todos aqui. Pra ficar um pouco mais humanizado, digamos assim. Pelo menos o apresentador, né? Pra gente ver, ok? Tudo bem. Eu termino agora? Pode terminar, pode terminar, Bernardo. Tá, então, só pra terminar, eu nem sei como que tá o tempo aí, né? A gente fez esse podcast, a gente foi chamado pro podcast, só que aí teve o problema do que eles se embolaram lá na escola, né? Que eles juntaram os alunos da rádio que estavam fazendo no começo da rádio e acabou que não ficou gravado o podcast, mas a gente transmitiu pra... Transmitiu não, é... É, transmitiu, né? Passou na rádio da escola ali, enquanto a gente tava fazendo, tava passando na rádio da escola, que já era no semipresencial, já tinha metade dos alunos lá e a outra metade em casa. Só que, infelizmente, esse podcast não ficou gravado, foi muito legal de fazer o podcast com ele, porque apareceram várias dúvidas, várias questões, a gente foi conversando, e o que era pra ser algo, só pra tirar dúvidas sobre as três apresentações que a gente fez, acabou sendo uma conversa sobre a vida do cientista e como que é fazer ciência no país. Então, foi muito legal esse podcast. E esse foi o caminho, o que a gente fez no Agenor, né? Eu vim aqui preparado pra falar um pouquinho mais, então eu vou encerrar aqui, porque já deve ter dado tempo, mas... Já, já deu. Já deu tempo, sim. Bernardo, o que você quer? Eu queria só perguntar onde que é a escola Agenor? Ela fica em Vila Velha. Fica em Vila Velha. Ok. Eu acho que é ali perto de Cobilândia, se eu não me engano. Ok. Então, tá certo. Bernardo, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa pra finalizar nos seus resultados aí? Além do podcast, da apresentação que vocês fizeram na escola, né? Agenor, por isso. Isso. Vila Velha. A gente tá fazendo agora uma análise mais completa do que a gente tem, né? A gente tem a análise agora pro artigo. O artigo, né? O artigo que você falou que estão escrevendo. Isso. A gente tem a primeira análise agora, né? Do questionário da terceira apresentação, por enquanto, que ela já tá feita. E foi muito legal. Deixa eu... Eu não sei... Ah, deixa eu não... O que a gente fez foi... Foi um questionário curtinho com cinco perguntas sobre dúvidas mais frequentes, né? Porque quando a gente pensa sobre corrida espacial, todo mundo pensa Estados Unidos, Estados Unidos e Estados Unidos, né? Então, a gente passou mais ou menos um questionário pra ver isso e o que a gente vê na... O que a gente viu no começo é essa concepção. Tinha... Inclusive, a questão do homem e a lua tava bem dividido. Todas as perguntas que tinha alguma coisa com Estados Unidos pra responder que eles foram primeiros, foi Estados Unidos que ganhou. E quando a gente passou, depois da apresentação, melhorou bastante essa concepção. E a gente nem ficou focando no que que aconteceu, né? A escola é pública? A escola é pública. E qual o público de jovens que idade que vocês tiveram contato? A gente apresentou pro ensino médio. Ela é de fundamental e médio, mas a gente... Nossa apresentação, o Lucas, ele é professor do ensino médio, né? A gente apresentou pro primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Ok, Bernardo. A gente agradece, tá? Depois, na hora do... No momento da conversa, talvez você vai ter uma oportunidade de falar um pouco mais e complementar, ok? Ah, sim. Muito obrigado. E mediante as perguntinhas também a gente pode complementar e enriquecer a sua explicação e também os seus resultados, ok? Uhum. Então, obrigada a você. Desculpa aí ficar meio... Meio perdido, porque eu tava pensando nesse outro formato. Tá, joia. Obrigada a você. Então, vamos passar pro segundo projeto, né? Trabalho que nós temos aqui. Todos são muito interessantes, né? É instalação elétrica segura nas instituições de apoio da comunidade do Campo São Mateus. Nós temos quem presente? O Danilo, o Marcos Lafayette, a Luísa, e eu não vi se o Rubens está presente. E o professor Jardel, orientado pelo professor Jardel, certo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, exatamente. Estão presentes todos os que eu falei? Não vi aí o Rubens, não sei se chegou. O Rubens não vai poder apresentar. Tá. Então, como é que vocês vão se dividir? Um só vai falar ou cada um vai falar um pedacinho? Porque a gente tem que ser mais céleri na apresentação. Eu deixei bastante o Bernardo mais à vontade. E se vocês puderem também ligar a câmera, tá? Eu vou começar apresentando. É quem? O Everton? O Marcos. Desculpa, o Marcos. Tá, joia, Marcos? Então, pode começar. Tá? Estamos ouvindo. Tá. Bem, boa tarde. Meu nome é Marcos Lafete, sou do IFES Campos São Mateus e bolsista do Pies, né? Bem, o Pies, ele é um programa de extensão de instalações de educações seguras. O principal objetivo nosso é ajudar instituições públicas carentes e a comunidade, né? Que tem esses locais que tem uma necessidade maior, né? de, na área elétrica desses locais tem uma, tem um problema, né? E tem uma carência de renda, né? E a gente ajuda de forma voluntária a fazer as manutenções nesses locais. Esse é o principal objetivo. E a gente atua também na região de São Mateus, né? E também a gente cria outros materiais para a comunidade também. Bem, no ano de 2021, a gente não teve nenhuma reunião presencial, né? Foi tudo de forma online, né? E a gente teve que pensar formas de a gente fazer esses materiais de forma online para atender a comunidade, né? No nosso projeto. Primeiro, a gente fez uma planilha de equipamentos, né? De forma simples dos materiais que a gente precisaria, né? Quando a gente voltasse para o presencial, né? Principalmente para o ano de 2022 para o ano que vem. Durante... Porque eu comecei em fevereiro de 2021. Então, durante as sérias letivas eu realizei um curso como criar um curso MOOC com o objetivo de a gente criar um curso na área de instalações elétricas para a comunidade, né? Atender a comunidade porque o curso MOOC ele é um curso online que não precisa de reitoria e ele é gratuito. Bem, depois a gente pensou em um material que a gente poderia disponibilizar de forma online, né? Para a comunidade e ajudar a comunidade na área de instalações elétricas. Então, a gente pensou em montar um folder de tutoriais de manutenção elétrica. Nesse folder, a gente utilizou 14 equipamentos elétricos residenciais, né? Como, por exemplo, ventilador de teto, campainha, minuteria de toque, entre outros equipamentos elétricos residenciais que a própria pessoa poderia fazer a manutenção, né? E aqueles que a gente via que não poderia fazer a manutenção a própria pessoa a gente colocou como um serviço técnico, né? E aí, esse folder ele contém o objetivo do folder, né? Os EPIs e equipamentos necessários para fazer aquela manutenção de forma segura, né? A tabela contendo o nome do equipamento o problema que pode o problema que está ocorrendo a causa daquele problema e como solucionar ele, né? E a gente também criou vai criar QR Code um QR Code que a pessoa pode acessar lendo QR Code acessar diretamente aqueles folders e esses 14 folders foram divididos em 3 esses 14 equipamentos foram divididos em 3 folders seguindo sistemas como sistema de iluminação sistema de tomadas e sistema de sensores Bem, e por último depois de a gente realizar esses folders a gente também teve outra apresentação de forma online que foi na semana da engenharia que a gente apresentou a gente criou um mini curso de simuladores de instalações elétricas para ajudar alunos e pessoas interessadas na área a entender a melhor área de elétrica utilizando seu próprio celular ou computador que foram 3 simuladores que é o primeiro que é um CAD-CIMUR que é um programa de computador que a pessoa pode criar ela pode mesmo criar seu sistema ali principalmente de motores que ele tem vários variedades de equipamentos eletrônicos e a própria pessoa pode testar se aquele equipamento que aquele sistema está funcionando o segundo é instalações elétricas que é um aplicativo da Play Store gratuito que ele contém nove sistemas elétricos residenciais contendo tomadas e os fios e a pessoa tem que fazer as ligações de forma correta se ela fazer errado o aplicativo mostra que está errado que ele foi criado por um aluno da UFCG como trabalho de conclusão de curso e por último é outro aplicativo da Play Store que a gente também mostrou que é um manual do eletricista que ele é gratuito que ele apresenta 41 artigos do conceito da área elétrica como corrente tensão potência entre outros vários conceitos da área elétrica que ele apresenta de forma resumida para aqueles que estão começando a entrar na área ou tem alguma dúvida 15 apresentações de esquemas elétricos interativos que a pessoa pode interagir e nove calculadores da área de elétrica com a fórmula que contém ali e aí esse mini curso ele foi apresentado e também vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube ok então desculpa é o Marcos né Marcos Lafayette obrigada Marcos pela sua apresentação tá eu vou aproveitar aqui e falar que a lista de presença já está aberta tá pra quem que a gente tentou antes e não conseguimos agradecer o Marcos e passar para o terceiro projeto é a ser apresentado terceiro trabalho que nós temos aqui na nossa sala que é o ensino remoto da robótica uma experiência baseada em simuladores do IFES Campos Linhares uma experiência do professor Lucas Vago Santana boa tarde professor Lucas e aí boa tarde escuta sim tá perfeito se puder como eu falei quem puder abrir a câmera por favor né pra ficar um pouco mais humanizado né do jeito que é a ferramenta que nós temos no momento mas enfim vamos lá tudo bem só uma só uma curiosidade desculpa que acabei eu tô em momento de aula o pessoal não tá fazendo uso dos slides da apresentação não o professor Lincoln vai utilizar depois algumas fotos ele já avisou e a professora Priscila disse que tem também uma apresentação que vai utilizar pode ficar à vontade também posso utilizar você achar que fica mais rico né acredito que sim eu vou ok ok tô te vendo boa tarde muito melhor ver a pessoa né obrigada tá compartilhando aqui tô vendo a robótica primeiro slide ok é vamos ver se ele segue aqui porque tem alguma falha aqui no computador é consegue ver a imagem só confirma tá 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 perfeito pra mim tá perfeito tá ótimo eu vou tentar aqui então temos quatro minutinhos tá professor Lucas é um pouco é breve é bem breve pessoal boa tarde espero que estejam todos bem eu sou o professor Lucas Vago aqui do IFES Campos Linhares e vou apresentar aqui pra vocês dentro da jornada de ensino né que faz parte da de integração uma experiência minha aqui no ensino dos cursos de robótica que eu tenho na engenharia de controle automação aqui do campus tá então só pra contextualizar pra quem não sabe a robótica né é um tipo de ciência que ela é fundamentada em princípios bem pesados eu diria da matemática e da física ela existe em alguns cursos de engenharia que é o caso da de controle automação geralmente ela fica alocada mais pro final desses cursos né e o motivo é muito simples ela trata-se aí de uma ciência interdisciplinar né uma disciplina né interdisciplinar que agrega conhecimentos que o engenheiro ele absorve ao longo da tua formação e o objetivo final por exemplo de um estudo de robótica seria fazer uma tarefa ou algo como está sendo reproduzido aí na imagem do canto né um mecanismo que vai de forma automática cumprir com alguma tarefa então pra isso daí é necessário vários conhecimentos né desde a matemática e física básica até as habilidades mais técnicas como programação eletrônica controle de processo e por aí adiante então o que que acontece não só por conta da pandemia mas assim por conta da versatilidade de algumas ferramentas também desde 2009 que é o ano que eu iniciei com essas disciplinas aqui no nosso campus a gente tem feito uso de um do que eu vou chamar aqui de laboratórios virtuais que são ferramentas né de programação e simulação desses equipamentos que facilitam aí o processo de ensino e aprendizagem tá e um dos principais motivadores pra isso é muito simples o acesso a robôs de verdade para fazer experimentos ou pra testar algoritmos é algo que costuma ser complicado em qualquer nível mesmo dentro do Instituto Federal não são todas as escolas que tem laboratórios específicos de robótica professor Lucas professor Lucas desculpa te interromper desculpa te interromper que os slides não estão aparecendo mais pra todos nós aqui a professora Priscila agora sim agora tá voltou obrigada tá que pena a informação realmente tá no slide mas enfim não mas deu pra acompanhar seu raciocínio tá enfim retomando aqui os laboratórios virtuais então a gente faz uso dessas ferramentas justamente porque é difícil ter acesso a um robô experimental né pra gente testar e fazer ensaios pequenos que são normalmente relacionados aos laboratórios então a gente usa basicamente nos nossos cursos os ferramentas tecnológicas aí uma bem interessante que funciona na nuvem chamada Google Collab que a gente usa pra testar códigos e algoritmos que auxiliam como por exemplo nas figuras que estão aparecendo ou espero que estejam aparecendo né que é pra gente por exemplo ter condições de simular anjos cinemáticos de robôs e de mecanismos e entender um pouco melhor sobre como como seria o aspecto construtivo desses elementos né e aí associado a essa ferramenta que é de programação mais simples a gente também faz uso de um simulador um simulador mais forte digamos assim simulador 3D chamado Popel e assim que tem uma distribuição gratuita em sua versão educacional que serve pra tarefas como essas daqui não sei se está aparecendo pra vocês os vídeos seria interessante que aparecesse não, está bem pequenininho é, eu não vou conseguir talvez deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui na tela bastante informação né é então a gente tem aí algumas possibilidades dentro desses simuladores que geralmente contribuem aí dentro do processo de ensino e aprendizagem tá então diante do uso dessas ferramentas o que a gente percebe aqui enquanto docente né e pelos relatos dos estudantes né embora os conteúdos ali da robótica que eles sejam complicados né sejam difíceis geralmente o uso desse tipo de material desse tipo de ferramenta facilita né o aprendizado então na visão do próprio aluno isso aí se torna mais agradável quando você tem acesso a essas ferramentas de simulação ok esses simuladores também essas ferramentas de programação virtual elas auxiliam aí no entendimento de conceitos que são fundamentos né mais abstratos assim da da engenharia como um todo e tem outro aspecto que eu particularmente considero muito importante que é o seguinte né quando a gente usa esse tipo de ferramenta dentro de um curso de robótica regular a gente extrapola um pouco a habilidade porque eu não crio no aluno uma habilidade só com conteúdos de robótica mas eu também amplio as habilidades deles em programação e simulação de processo que no contexto da engenharia de controle automação são habilidades muito importantes tá então a gente observa aí nas últimas seis turmas né que a gente rodou aí de 2019 pra cá que é o índice de reprovação desse curso se não dá pra dizer que ele é baixo né mas ele é tolerável né fica abaixo de 20% e mesmo assim a motivação pra isso geralmente tá relacionada ao abandono das disciplinas alunos que realmente não cumprem com as atividades propostas que acabam ficando retidos né os demais eles conseguem aprovação e geralmente um bom entendimento sobre esses conteúdos basicamente era isso aí que eu gostaria de mostrar pra vocês espero que na medida do possível tenha aparecido a informação ok ok agradecemos isso professor Lucas tá pela apresentação muito bom trabalho também né todos muito interessantes então a gente vai passar pro terceiro pro quarto projeto que é o nosso projeto de reforço e acompanhamento escolar temos aqui os apresentadores estudantes apresentadores Ellen Ellen está presente o Everton boa tarde o Everton estou te vendo boa tarde e a Anne e o Elemilson não né a Anne está na sala o Elemilson não pode ele está dando aula ok vocês são alunos ou professores somos professores ah tá eu achei que fossem alunos ok então é professor Everton né então podemos podemos você pode começar obrigada boa tarde eu que vou apresentar o nosso projeto ele começou de uma demanda relativa à pandemia o diretor geral do campo junto com a diretoria de ensino fizeram um levantamento aqui no sul do Espírito Santo da Secretaria de Educação e perceberam que no último ano de pandemia a maioria das escolas não ofereceu um conteúdo de mudança temática ou de outras disciplinas mesmo adequados por causa da questão da educação da falta de estrutura que as escolas tem para trabalhar com as tecnologias e aí esses meninos ficaram com essa defasagem então ele procurou a coordenadoria de licenciatura em matemática e propôs que nós fizéssemos um projeto de ensino para poder trabalhar com os alunos ingressantes nas primeiras séries do ensino médio tanto de eletromecânica quanto de informática que são os cursos técnicos integrados aqui do campus cachoeiro para a gente poder trabalhar com esses alunos um processo um projeto de reforço escolar e acompanhamento o reforço seria uma parte para a gente poder trabalhar com esses alunos antes do início das aulas antes do início do período letivo entre o período de matrícula e o início das aulas nós já trabalharíamos com os alunos as questões relativas a ambientação deles receberem os alunos por meio do ambiente virtual para eles se familiarizarem com o Moodle e tudo mais e trabalharemos alguns conteúdos relativos ao nono ano na parte de matemática porém o calendário de matrícula ele foi alterado pela reitoria e aí nós não tivemos esse período então o projeto que era para ser de reforço e acompanhamento ele tornou-se só de acompanhamento o reforço ele acabou sendo oferecido ao longo do período letivo então nós formamos essa comissão que eram os quatro professores do campus eu o Everton a Anny o Elemilson nós escrevemos o projeto encaminhamos para o Proem e o projeto ele foi aprovado esse projeto ele mudou muitas características desde a época que nós bolamos o projeto ele o projeto ele tinha foco nos estudantes do ensino médio e ele passou a ter foco na formação de professores que hoje nós temos o projeto ele tem quatro tem três tutores bolsistas e esses três tutores eles fazem o acompanhamento desses alunos ingressantes desde o início desde o primeiro dia que eles entraram em aula no campus então esses três tutores eles trabalham em conjunto com o professor de matemática das turmas e aí eles vão atuando promovendo os conteúdos pré-requisitos então se o professor ele está trabalhando com função afim esses alunos vão reforçar os conteúdos de conjuntos os conteúdos de função por exemplo quando é a função quadrática os tutores vão trabalhar com a equação de segundo grau e outros conteúdos que são pré-requisitos para trabalhar a função quadrática quando chegar a função exponencial vai trabalhar a parte de potenciação radiciação esse tipo de conteúdo do ensino básico que traz a dificuldade no ensino médio para esses alunos acompanharem os conteúdos do ensino médio então os três tutores são bolsistas cada um tem uma bolsa de 400 reais eles têm trabalhado com os alunos através do do AVA do nosso Moodle aqui os alunos eles passaram por uma avaliação diagnóstica no início e nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica agora no final do processo todo o projeto acaba dia 15 de dezembro e assim a ideia é que a gente consiga transformar esse projeto no próximo ano em um programa um programa de tutoria para o campus cachoeiro e possivelmente um programa de tutoria que seja institucional para que os tutores eles possam atender nos outros campos que tem outras licenciaturas também porque o projeto ele atua em duas frentes tanto no reforço escolar na permanência e êxito dos alunos quanto na formação de professores certo muito bom deu eu queria obrigada professora Ellen eu queria só perguntar se a Anne e o Elemilson são professores também ou estudantes eu sou coordenadora do projeto o Elemilson são orientadores e o Elemilson orientadores cada um tem um tutor para orientar e vai registrar também que no início do projeto também tínhamos uma participante voluntária só que ela acabou não podendo prosseguir no projeto nós teríamos quatro tutores mas a Jéssica não pôde continuar conosco tá certo obrigada então professora Ellen professor Everton vamos então passar para o nosso quinto trabalho inscrito aqui na nossa sala que é do professor Lincoln a dois dois é a arte de fazer ciência do campus montanha é professor Lincoln boa tarde boa tarde passo a palavra para você então fique à vontade estão aparecendo estão ok acho que eu não consegui colocar em tela inteira consegui agora pessoal então boa tarde mais uma vez para todos e todas eu sou o professor Lincoln eu atuo no campus montanha esse trabalho foi desenvolvido juntamente com os professores Ana Cláudia o Thierry a Aline e a servidora técnica em laboratória Raiane essa foi a segunda edição que foi desenvolvida do trabalho um trabalho interdisciplinar envolvendo aí a disciplina de química na qual eu atuo física e artes e assim a ideia desse projeto de ensino foi justamente para desmistificar a situação de que muitas vezes as disciplinas das áreas de exatas química física matemática são consideradas muito difíceis muitas vezes com questões de memorização e não atraem muito aos alunos então o objetivo do projeto foi que os alunos fizessem preparassem fizessem uma pesquisa eles tinham que fazer uma pesquisa sobre os temas dessas áreas e eles tinham que apresentar fazer uma apresentação utilizando aí experimentos de química e física através de uma apresentação artística eu vou mostrar aqui algumas fotos da apresentação eles tinham duas etapas a primeira etapa eles tinham que gravar um vídeo como uma prévia justamente para que os professores orientadores pudessem avaliar o que estavam fazendo se estavam de acordo precisaria de algumas melhorias e aí depois a combinância do trabalho é justamente a apresentação essa apresentação reunia todos os servidores e alunos do campus inclusive também foi convidado alunos de uma escola de ensino fundamental eles tinham que fazer os experimentos através de um enredo e também eles tinham que homenagear um cientista relacionado com o tema na qual eles estavam apresentando durante a apresentação eles tinham que explicar então alguns alunos ficavam responsáveis por explicar o princípio científico e é importante que isso propiciou uma interdisciplinaridade um desenvolvimento do trabalho em grupo então causou toda uma situação bem interessante uma movimentação no campus era uma tarde na qual estavam todos voltados para aquele evento reunia-se todos no pátio e assim era bem empolgante eles ficavam muito animados inclusive a gente pôde perceber alguns alunos estudantes que tinham já algumas afinidades para a arte da parte cênica aqui mais algumas fotos eles puderam ter essa experiência de trabalho em grupo isso aqui é o cartaz do evento não está passando o professor Lincoln não está os slides não estão passando aqui para mim não voltou cartaz do evento aqui o cartaz do evento as fotos vocês não viram agora vi agora estou vendo essas são as fotos das apresentações no pátio do campus e aqui é o cartaz do evento esse evento foi em 2019 infelizmente em 2020 não foi possível por conta da pandemia o projeto já estava todo pronto mas a pandemia não possibilitou isso aí em 2021 também não vamos ver se em 2022 será possível esse cartaz foi feito pela professora Ana de Arce hoje está no campus Colatina e aqui uma foto final dos professores encerramento aqui no pátio e alguns alunos nas apresentações então é isso como o tempo era curto acho que eu fui bem rápido e depois fica aberto depois a gente vai conversar um pouco mais tá joia obrigada professor Lincoln então como último projeto que nós temos na nossa sala nessa tarde é o laboratório de matemática construção de materiais da professora Priscila e do professor Felipe é a professora Priscila que vai apresentar boa tarde eu e o professor Felipe eu já estou até colocando os slides ok obrigada obrigada então com a palavra obrigada então pessoal boa tarde é isso professora Priscila professora do campus Montanha professora de matemática a gente vai falar um pouquinho do projeto de ensino laboratório de matemática construção de materiais foi um projeto desenvolvido iniciado desenvolvido todo no ano de 2019 com o tema laboratório de matemática porque a gente já possuía uma sala mas que basicamente tinha mobília os equipamentos do laboratório eles ainda não tinham tinham sido entregues não tinham chegado no campus e aí então a gente tinha essa necessidade de confeccionar alguns materiais para o funcionamento ali caracterização do laboratório facilitando os processos de ensino e aprendizagem da disciplina e o projeto durante o projeto a gente conseguiu confeccionar os objetos com materiais manipuláveis para o ensino de aprendizagem matemática de forma não tradicional no total foram 14 alunos que participaram alunos dos segundos e terceiros anos dos cursos técnicos que a gente oferece aqui que é o técnico em agropecuária e o técnico em administração as oficinas a construção desses materiais foram realizadas no laboratório de matemática e usando materiais de baixo custo de papelaria e alguns reciclados a gente pode observar pela foto que a ideia de como a Priscila falou é utilizar uma atriz bem simples então a gente conseguiu construir uma torre de Hanoi que a gente utilizou basicamente a gente comprou uma barra de parafuso portas e por exemplo as peças do jogo foram feitas com papelão e a gente encabou o papelão e conseguiu fazer a construção vale ressaltar que em todos os objetos além dos alunos construírem e manipularem a gente também tinha a oportunidade de trabalhar em cima dos conteúdos que cada jogo digamos assim cada objeto tinha como finalidade a gente também conseguiu construir de forma bem simples também o Teodolito esses materiais já tinham lá no campus então foi basicamente um transfer um um transferidor um pedaço de barbante e um pezinho que era uma pedra a gente conseguiu pegar uma pedra lá e a gente conseguiu construir com eles né e um outro objeto que eles ficaram um tempo construindo que eles gostaram bastante também foi construir o geoplano então o que a gente fez a gente conseguiu pedaços de madeira a gente foi em locais que tinha madeira a gente pediu e a gente marcou com os meninos como é que fazia o geoplano tanto que a gente conseguiu fazer ele quadrado digamos assim a disposição dos pregos para construir figuras planas mais quadradas e também dentro das possibilidades figuras retondas uma outra atividade que foi bem inusitada que foi uma pergunta que o pai da Priscila fez para ela e a gente levou isso para poder construir que é por que a tampa do goelho é redonda é um joguinho que fica para a gente pensar onde que a gente consegue ver as figuras geométricas na rua literalmente na rua e ele também foi construído de forma muito simples foi uma caixa que a gente cortou no outro lado da caixa que não foi utilizada a gente fez as tampas e vem a pergunta a gente aproveitou em seguida tivemos alguns eventos no campus esse que está em exibição foi o aniversário do campus de cinco anos e entre as atividades a gente conseguiu fazer uma exposição das coisas que tinha dentro do laboratório então a gente conseguiu mostrar cada um dos desses experimentos para esses visitantes e foi uma possibilidade também de expor os próprios meninos que construíram e confeccionaram os materiais que fizeram a exposição o que foi bem interessante também a gente conseguiu a gente pode dizer que a gente viu como resultado para os discentes é uma forma diferenciada de ver o conteúdo de matemática além daquela própria noção de pertença essa coisa foi construída por mim para ficar lá permanente para os outros alunos uma interação entre os discentes lá o campus não é muito grande mas mesmo assim os alunos que foram escolhidos nem sempre tinham uma comunicação diária entre eles então as oficinas puderam ter um maior contato entre eles e é claro uma caracterização lá do nosso laboratório de matemática como Priscila falou tinha basicamente imobília então nós tínhamos espaço nós tínhamos aquele quadro digital tinha as coisas mas e o material para de fato poder ser utilizado para a gente para os docentes a gente conseguiu de cara uma maior relação entre professor e aluno porque como eram oficinas e essas oficinas não tinham necessariamente que todos ficarem em fileira não tinha que necessariamente ter aquela dinâmica de sala de aula então a gente conseguiu ter uma interação muito melhor com os alunos uma proximidade bem mais interessante e a gente conseguiu começar a suprir as necessidades do laboratório com materiais para poderem serem trabalhados em alguma aula aqui estão as nossas algumas referências que a gente utilizou e é só vale destacar também que no ano de 2019 no segundo semestre próximo ao segundo semestre para o segundo semestre o material do laboratório chegou chegaram sólidos uma máquina muito legal de rotação mas assim nós tentamos fazer uma oficina ainda assim usando esses sólidos esse material do laboratório que chegou e nesse evento que foi do aniversário de cinco anos do campus nós recebemos outras escolas então os alunos apresentaram para os colegas deles ali do IFES e para alunos de outras escolas também foi um evento muito legal ah tá outra coisa rapidinho eu estava tentando lembrar aqui essas oficinas lá no nosso campus é integral então era até três horas mais ou menos as aulas regulares então era no final da tarde uma coisa extra para eles extra extra sala de aula certo entendi professora Priscila muito bom o projeto de vocês muito muito legal mesmo então assim agora a gente vai passar para o momento que é a nossa conversa efetivamente né a gente vai poder ter a oportunidade agora de fazer perguntas um para os outros entende e eu gostaria de inicialmente fazer algumas perguntas para para os dois primeiros projetos que foram apresentados por alunos pelos alunos Bernardo né do campus Cariacica do grupo astronômico Carl Sagan Bernardo tá aí tá me ouvindo tô aqui tô aqui ok e também para o Marcos Lafayette e para o Danilo estão aí tô aqui sim do do é que eu tô olhando o papel aqui desculpa da instalação elétrica né o projeto de São Mateus é então assim eu gostaria de como vocês são alunos é eu gostaria de perguntar para vocês é iniciando a nossa conversa é se vocês tinham conhecimento que o IFES é desenvolvia atividade de pesquisa e extensão antes de se tornarem bolsistas quem gostaria de falar primeiro é eu pode ser eu é Marcos ah Marcos deixa eu abrir a câmera aqui bem quando eu treino eu sabia que tinha vários projetos né e do Pies principalmente né e eu sabia mais ou menos sobre o Pies só o básico mesmo que era um programa que ajudava essas instituições carentes né realizando manutenções elétricas nessas nessas nesses locais né e aí eu me interessei porque eu pretendo seguir na área de instalações elétricas e é uma experiência pra mim também sim muito interessante é muito rico isso né você ter essa oportunidade de vivenciar isso e depois você fica lembrando o resto da vida sobre as experiências que você teve no IFES eu sou aluna de edificações e eu lá dentro da indústria eu fiz edificações no Campus Vitória né há muitos anos atrás deixar rapidinho um relato aqui e você fica lembrando é você tá lá no seu trabalho na indústria e você lembra das aulas e das experiências que você teve então assim olha que não era eu não fui aluna com o CIS da distensão então assim pra vocês é pra você né Marcos Marcos né que tem essa vontade de seguir na carreira nossa isso é maravilhoso sim e até um dos objetivos do PES é esse mesmo de você ter essa ajuda ao próximo criar essa empatia de ajuda né e nessa pandemia a gente teve que reinventar a metodologia porque a gente sempre era presencial as reuniões as coisas feitas tudo era presencial né as redes sociais tinha as redes sociais mas era pra divulgar as coisas que a gente fazia presencialmente e aí agora com a pandemia a gente teve que pensar como fazer as coisas online né os projetos as atividades sim sim entendo muito legal mesmo muito bom e Bernardo gostaria de falar alguma coisa sobre a sua experiência ah eu só queria só só completar um pouquinho que a parte de conhecer os projetos eu já conhecia né um pouquinho porque eu sou já aluno da graduação então quando eu já entrei já sabendo que talvez teria um projeto que já foi apresentado e fiz pra mim como com os projetos todos que a física lá fazia sim então essa parte de conhecer eu já conheci um pouquinho mas que que tinha mantido e criados novos projetos agora durante o período da pandemia eu não tava muito sabendo eu dei uma uma desligada mas muito legal de ver o que que todo mundo conseguiu e que foram criados projetos pensando também nessa situação né o próprio Gax que a gente conseguiu se mudar um pouquinho pra pra conseguir atender porque é muito ruim você tá num grupo o nosso grupo que a gente sempre todo pelo menos uma vez por mês né quando tava muito difícil a gente ir em escolas eu gosto muito de ir em escolas e conversar com as pessoas levar astronomia e a gente tava muito engessado né durante a pandemia não conseguia sair não conseguia fazer nada e aí agora a gente foi conseguiu conseguiu fazer alguma coisa conseguiu chegar nas escolas e é legal ver que o restante do IFES também tava desenvolveu projetos pensando nisso né e exatamente isso pegando um gancho na sua fala e até também um pouquinho que o Marcos falou como é que vocês veem o envolvimento né o seu protagonismo a sua a atuação de vocês como alunos e o o envolvimento do IFES se abrindo pra comunidade do entorno né pra sociedade pra aquele pra pra pras escolas do entorno pra outros alunos da da rede pública de outras escolas como é que vocês percebem esse protagonismo essa riqueza de 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 esse envolvimento mesmo essa interação essa integração como que vocês acham em termos de importância de relevância pra sociedade e pra vocês também como é que vocês o que que vocês gostariam de de nos deixar como relato aqui nesse momento nessa nossa roda de conversa olha eu acho que é um que é um momento muito importante esse que a gente abre a porta do do IFES de uma de uma universidade de um de uma escola técnica de que a gente tem tudo ali né a gente tem desde o do ensino médio passa pelo técnico tem o superior e o nosso campus o 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 relativamente novo né tem pouco mais de 10 anos e eu acho que é muito importante a gente abrir pra comunidade mostrar que o que que a gente faz no dentro do IFES que ali é uma que é uma escola que a gente tá fazendo ciência que a gente levar pra fora porque às vezes as pessoas passam ali na frente né só vê o murinho pintado vê escrito IFES tem gente que não sabe nem o que que é o o IFES então eu acho que é muito importante a gente levar em escolas tem escolas perto do nosso campus ali que a gente vai quase quase sempre assim né por semestre a gente acaba indo visitar e e mostrar o que a gente faz pra não ficar nessa né do a gente fazer o fazer algo no IFES e ficar restrito ao nosso público interno é algo muito eu não vou falar que é ruim é bom a gente ter algo pro público interno também né mas a gente não não levar pra fora fica faltando essa parte e é algo que eu gosto muito que é que é sair e falar um pouquinho de conversar de astronomia com as pessoas e o que que você você ama tanto astronomia né essa área esse tema essa essa área da ciência tão complexa né pra tantos e e já é aluno da graduação né você comentou e o que que você percebeu pra você já percebemos o quão rico é né o quão importante é você já relatou e o que que você via na comunidade nos alunos da escola da escola esqueci o nome da escola essa última foi o Agenor Roriz Agenor então como é que você percebeu a a receptividade do 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 seu público naquele momento e o entendimento a importância o quanto aquilo foi foi marcante foi relevante como é que você percebeu isso eu a percepção que a gente teve né quando a gente foi apresentar porque não foi só eu né eu tô aqui falando mas a gente foi um três né a nossa apresentação nunca acaba sendo só uma pessoa mas é muito legal porque a interação deles a gente espera porque quando a gente tá em aula online né é aquela coisa o professor tá falando e todo mundo quieto então quando a gente chegou lá a gente tava esperando algo assim e foi muito legal pelo tanto que que os alunos ficaram empolgados em conversar com a gente que a gente começou a apresentar a nossa apresentação que era planejada pra ser de 50 minutos ela durou mais de duas horas isso por conta de intervenção dos alunos que eles não deixavam a gente ir embora a gente acabou sendo expulso pelo pelo professor no dia do podcast a gente foi expulso pela expulso em termos né pela diretora da escola ela chegou e falou olha gente acabou o horário não tem como mais vocês ficarem aqui conversando maravilhoso mas a gente tem que fechar a escola então eu achei muito legal essa questão do que os alunos abraçaram a gente eles que chamaram a gente pra voltar o projeto da rádio é um projeto de alunos não foi nem o Lucas que chamou a gente eles viram e falaram não a gente quer conversar com eles traz eles aqui professor então eles foram atrás da gente foi muito legal a experiência do Agenor ali por isso né e além do artigo que vocês estão já tem dados né tem informações para produzir esse artigo tem a a rádio vai dar continuidade o que mais vai ser dado continuidade com então a rádio eu não sei porque a rádio é do Agenor então a gente se eles chamarem a gente a gente vai o Gax ele funciona como mais ou menos a gente está dentro do IFES a gente é periódico então toda semana agora online está sendo quinzenal né mas toda semana a gente faz uma reunião para falar de um tema faz uma apresentação e conversa desse tema e nas escolas normalmente os professores chamam a gente a gente vai atrás de escola e esses professores chamam a gente para fazer uma apresentação de um tema que casa com a matéria que eles estão dando ou deixam livre para a gente e observações a gente costuma fazer em praça a gente já fez até na frente do IFES ali muito legal fazer uma observação do céu com a galera saindo do terminal para ir ver um telescópio né que é uma coisa muito diferente um telescópio a gente monta na pracinha em frente ao terminal e as pessoas saindo do terminal só para dar uma olhadinha no céu muito legal também mas a gente não tem esse plano ainda de voltar para a rádio por exemplo tá ok então obrigada viu Bernardo eu queria antes de passar para os projetos que foram apresentados pelos professores só conversar um pouquinho mais com o Danilo com o Marcos e com a Luísa que são do projeto do trabalho de instalação elétrica segura lá em São Mateus fizeram o folder né como é que vocês também o MOOC né que vocês falaram para ensinar online e tal não foi isso? queria que vocês falassem um pouquinho quem gostaria de falar a Luísa o Marcos ou o Danilo eu posso falar como que foi como que vocês perceberam a receptividade da comunidade né residencial né projeto elétrico residencial e instalação de equipamentos residenciais certo? isso bom vou falar um pouco sobre o o MOOC né que você perguntou eu queria que você falasse desculpa só te interromper como que assim a receptividade da comunidade assim o que você percebeu sobre a importância né como eles receberam essas ações esse trabalho de vocês assim como o relato aí do Bernardo que a avidez né pelo conhecimento e da astronomia e com relação a essa esse trabalho de instalação elétrica nas residências ou em instituições né públicas também né abrange instituições públicas como é que foi a receptividade a o apoio o interesse da comunidade a abertura da comunidade para para o IFES levando esse trabalho né essa esse conhecimento e o serviço também né para a comunidade do entorno né como eu eu entrei no começo da pandemia então eu eu particularmente entrei para poder participar dessas atividades mas assim que eu entrei começou os lockdowns tal e eu não pude participar de fato dessas ações externas ao IFES era minha minha maior vontade quando eu entrei para o Pires então acho que quem pode falar um pouco melhor sobre isso sobre a recepção é o Jardel ou o Marcos que ele que o Jardel pelo menos como orientador coordenador ele estava lá de fato participando das das atividades ah sim o professor Jardel está aqui conosco Jardel Merlin Faria boa tarde professor Jardel poderia falar um pouquinho para nós professor Jardel acho que não né está me ouvindo oi agora sim eu estou boa tarde eu estava meio perdido aqui no no zoom porque eu não estou acostumado a utilizar esse tipo de plataforma a gente usa o Google Meet então boa tarde a todos boa tarde sou o coordenador do projeto de instalações elétricas seguras de apoio à comunidade e nesse período de pandemia a gente teve que se reinventar porque as atividades presenciais no campo estão suspensas estavam suspensas pelo menos até o momento de elaboração desse material para apresentar na jornada então o que a gente fez nesses momentos foi criar outras estratégias de atingir o público externo então através de minicursos palestras tentar mobilizar os alunos para desenvolver materiais online que até então era mais em redes sociais por divulgação das atividades e a gente ainda continua atendendo o público externo na parte de projetos de projetos elétricos com finalidades voluntariadas sem fins lucrativos e esse professor professor Jardel desculpa te interromper e como é que está assim como foi a receptividade da comunidade do entorno da sociedade local ali em relação a esse trabalho que vocês fizeram né que vocês levaram até a comunidade e agora também como é que está sendo a demanda então como tem sido como foi desde o início a a receptividade né a o apoio e agora como é que está sendo a demanda o desenvolvimento desse desse trabalho que vocês estão levando que o IFE está levando para a comunidade local bom é a receptividade né das atividades do Pies né nesse momento de pandemia está sendo um pouco pontual né porque a gente não tem contato com as instituições do jeito que a gente tinha antes da pandemia que nosso trabalho era era muito de campo né então hoje as instituições procuram a gente com forma de consultoria mas tem essas instituições que ainda procuram tem boa receptividade apesar de não serem muitas e já serem as parceiras antigas né do programa então hoje né a forma da gente ampliar esse essa receptividade esse contato ainda está sendo através né das ferramentas online né reativamos as redes sociais né criamos canais do YouTube para proporcionar não só o público externo ao programa mas que é interno à instituição que são os alunos que não fazem parte do programa né assim como os demais né alunos de toda a rede né então a gente aproveita eventos igual a semana da engenharia né para propagar né todo o material todo o conhecimento que a gente tem adquirido no programa né para para outras instituições para outros alunos para outros curiosos e interessados né sobre o tema de instalações elétricas né então é isso que a gente tem feito no momento certo porque a gente sabe que ocorrem muitos acidentes né dentro das casas justamente por conta de instalações elétricas né mal executadas às vezes porque não tem o material às vezes porque não tem o conhecimento de como executar uma instalação elétrica né de 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 acordo com as normas de acordo com as normas porque são muitas normas que regem esse esse serviço né essa instalação mas entendi muito legal muito bom obrigada com isso a gente só só para fechar né a gente desenvolveu o trabalho que a gente começou em sala de aula né que é na parte de manutenção de instalações elétricas a gente resolveu que esse trabalho não deveria ficar só como atividade né atividade curricular a gente fez um tutorial de instalações elétricas que a gente está publicando nas redes sociais exatamente para leigos né para pessoas que querem fazer uma pequena manutenção na sua casa e querem saber até aonde você pode mexer até quando então a gente fez um pequeno tutorial com vários problemas que ocorrem dentro da sua instalação elétrica para saber quando que você deve fazer a intervenção e quando você deve chamar né alguma assistência técnica especializada né um eletricista ou um técnico eletro técnico útil certo muito bom Luísa você gostaria de falar gostaria sim pois não tipo o Jardel até citou a semana da engenharia e o Marcos falou sobre também só que ele citou apenas um minicurso e o Bies apresentou para a semana da engenharia três minicursos de três professores diferentes né e eu como voluntário não participei das da maioria das ações porque ocorreram mais no primeiro semestre de 2021 e eu entrei no segundo mas eu participei da da formulação do minicurso de AutoCAD 2D e ferramentas livres que foi uma ideia que surgiu assim entre mim o professor Nirland e o bolsista Danilo que está aí presente também porque é uma ferramenta altamente valorizada no mercado das engenharias dentro e fora do campo acadêmico e a gente não via muito curso disponível para os para os estudantes né tipo teria que pagar e tal então a gente montou um grande curso ensinando como mexer no AutoCAD como fazer blocos mexer na escala várias coisas e foi foram dois aulões de duas horas cada com o professor explicando as coisas mexendo no AutoCAD mesmo junto com os alunos e fazendo os exercícios explicando passo a passo sabe porque cada um tem uma dificuldade então ele estaria lá e eu e o Danilo estávamos lá também certo e você Luísa você já sabia que o IFES desenvolvia essas atividades de pesquisa e extensão antes de se tornar até voluntária? então eu fiquei sabendo logo no primeiro ano porque sempre tem uma apresentação para os caloros e agora eu estou no terceiro ano mas eu nunca tinha conseguido uma oportunidade mesmo de entrar em uma dessas ações e um desses projetos e nesse ano finalmente eu consegui ter organizado parabéns para isso e assim mesmo que eu não tenha conseguido antes a minha meta sempre foi entrar no PES porque eu gostei muito da proposta mais da de campo mas estou gostando dessa também e eu quero seguir no ramo de projetos elétricos futuramente então eu ia até te perguntar como é que você avalia esse tempo que você já está no PES como é que você avalia na sua formação como profissional a gente vê que já está influenciando na sua na sua futura na sua trajetória profissional desde agora enquanto estudante e também em como sua trajetória como cidadão assim como é que você como é que esse projeto como é que esse projeto que o PES está mexendo com a sua cabecinha com o seu interior como é que está sendo isso para você está me ensinando bastante sobre trabalho em equipe divisão de tarefas ajudar o próximo porque na formulação do minicurso tinha muita coisa que um não sabia eu inclusive enfim tive que pedir ajuda para o professor e também está criando uma preocupação na minha mente sobre os outros porque a gente teve que criar um material que os outros fossem entender porque eles não estariam na nossa cabeça para entender o nosso raciocínio ah interessante é muito interessante para desenvolver um pensamento mais lógico assim sim para fazer uma apostila por exemplo sim muito interessante e aí eu gostaria agora gente obrigada Luísa eu gostaria agora pessoal que se tivessem se tivessem perguntas um para os outros também né nós ainda temos aí 14 minutos 15 minutos de conversa se os professores gostariam de um perguntar para os outros né dentro a gente conversou mais sobre os dois primeiros projetos então a gente tem ensino remoto da robótica do campus lineares muito interessante do professor Lucas o de reforço e acompanhamento escolar importantíssimo da professora Ellen né do professor Everton da arte de fazer ciência né também com essa parte da arte na matemática na ciência muito bacana até o o folder né com o cérebro ali de um lado preto e branco e do outro colorido com a arte também muito bacana e o de laboratório de matemática construção de materiais né que teve que contar com a criatividade aí dos professores Priscila e Felipe para equipar o laboratório então assim eu gostaria de saber se um esses quatro últimos projetos que eu falei de robótica de linhares reforço escolar reforço e acompanhamento escolar de do campus eu acho que é Cachoeiro né é arte de fazer ciência de laboratório de matemática se vocês gostariam de fazer perguntas um para os outros é se tem alguma curiosidade se querem trocar um pouco é uma roda de conversa mesmo né a gente ficou mais nos projetos que tínhamos alunos mas agora eu acho que é importante também a gente aproveitar entre vocês desculpa quem levantou a mãozinha Lincoln a professora Priscila falou também como levantar a mão aqui eu não tô achando tem a mãozinha tem uma mãozinha aí mas depois do Lincoln eu posso falar ainda pode não só gostaria de fazer esclarecimento né que o trabalho foi desenvolvido com a disciplina de química física e artes matemática não entrou nesse ano talvez nos próximos poxa Lincoln porque você não chamou a matemática chamei sim ô Juscel mas a gente é do mesmo campus por isso que eu tô ah tá campus montanha vocês gostariam de fazer pergunta um pro outro trocar um pouco esclarecer algum ponto falar sobre a importância pros alunos que vocês perceberam o quanto os alunos foram envolvidos o quão importante relato deles enfim é durante o evento né que o o Lincoln falou eu assisti os dois é muito muito bom assim participei das salas os alunos realmente muito engajados envolvidos eles montavam as salas temáticas né e não esqueço Lincoln de um que o menino pediu pra eu segurar um palito na boca tipo e pra escutar né o Lincoln pode falar melhor desse experimento é escutar uma música uma coisa assim e senti a vibração muito muito legal os alunos se envolviam muito queria deixar pro Lincoln né você falou que ano passado e nesse devido a pandemia não teve como rodar né porque o formato é presencial mas pro ano que vem quais são as pretensões e se de alguma forma poderia ser feito remotamente não sei alguma coisa nesse sentido obrigada Priscila pela pergunta sim eu acho que podemos retornar assim com o trabalho tivemos assim boas boas feedbacks né pros próprios alunos ficaram muito satisfeitos entusiasmados né a própria divulgação nas redes sociais foi muito interessante então acredito que pra 2022 podemos sim pretendo aí que mais disciplinas possam integrar o trabalho né pra que fique ainda melhor né de cada ano vai aperfeiçoando tá certo então assim é foi muito interessante a questão também da participação dos estudantes do ensino fundamental da escola de uma das escolas de montanha também foi muito satisfatório eles ficaram assim muito entusiasmados vibravam né era uma coisa muito bacana muitas fotos muitos vídeos então foi interessantíssimo né a questão de esses anos de pandemia a gente não ter feito porque tem uma parte que a parte dos testes de experimentos em laboratório que teria aí um auxílio da parte laboratorial ficaria um pouco mais complicado então a gente viu que existiria aí uma maior dificuldade por conta dos alunos então por isso que nessa situação de pandemia a gente não executou mas o próximo ano é bem possível certo e é professor professor Lucas tá com a gente é gostaria de de falar sobre o relato um pouquinho mais sobre o relato algum relato de algum dos seus alunos como é que isso mexeu esse projeto mexeu com com o seu com os discentes né que você trabalha oi professor Lucas sim gostaria de falar um pouquinho sobre o que você percebeu né que você falou sobre a evasão sobre o entendimento gostaria de complementar um pouco mais sobre a influência dessas simulações com o ensino da remoto da robótica no campus linhares não tudo bem tudo bem obrigado aí pela oportunidade desculpa que eu tô fazendo atividades em paralelo tá pessoal eu vou o que que acontece né não foi exatamente um não é uma pesquisa né o que eu fiz ali pra colocar aquelas percepções mas principalmente durante 2020 né que a gente fez muitas aulas e esses cursos em especial no formato remoto totalmente remoto eu aproveitei pra né perguntar né no próprio sistema lá no AVA aos estudantes né qual era a opinião deles sobre aquela metodologia aquele tipo de tarefa ou de simulação e tudo mais e aí tive respostas assim muito positivas até me surpreendi porque os conteúdos realmente são são complexos né então talvez tem algum aluno das áreas de engenharia aí que tem experiência com robótica até deixei deixei aberta aqui a frase do aluno vou ler pra vocês se me permitem né claro tá vou ler rapidamente aqui então o aluno escreveu assim pra mim por exemplo sobre um curso de robótica industrial que roda no nono período da engenharia de controle automação aqui já começa assim ó foi incrível como você trouxe de maneira clara o conteúdo cabuloso desse foi a palavra que ele viu acredito que se tivesse sido inteiramente presencial não teria aprendido tanto aí tá errado aqui vou corrigir né por poder voltar e rever vídeos né que a gente trabalha com vídeo-aulas também então tudo mais né tem 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 mais uma coisa interessante enfim né aí eles fazem muito comparativamente né o outro fala assim eu acredito que foi o curso foi um dos melhores que eu participei nessa se chama de modalidade à distância né o formato remoto que a gente tava trabalhando então assim o que eu tentei explicar ali no resumo que eu propus aí é o seguinte a gente faz uso né dessas ferramentas tecnológicas já fazia mesmo no formato tradicional quando os cursos eram totalmente presenciais então migrar essas tecnologias pro mundo remoto né do ensino remoto foi algo assim desafiador mas não foi tão difícil pela experiência que a gente já trazia né e assim em outras oportunidades eu converso com professores também da área de engenharia que ensinam sobre esses conteúdos que são ferramentas que vale a pena a gente se interar sobre elas né e adaptá-las pra essas que são mais recentes né tradicionalmente já se usam muitas outras aí no passado aí nos cursos de engenharia mas as ferramentas novas elas te proporcionam muitas novidades interessantes que costumam atrair né o público jovem de uma forma geral com certeza e também mexe né sai daquele padrão de sala de aula mais tradicional né e fica muito mais interativo na minha eu tenho alguns outros trabalhos que a gente usa faz uso também dos simuladores né ensino nos projetos de extensão e tudo mais que não estão nesse momento em discussão né mas assim a resposta que eu tenho com os simuladores é sempre muito boa sempre porque você passa a ferramenta à disposição do estudante fica na mão dele a capacidade de estudar né de experimentar de criar as próprias dúvidas e assim no meu entendimento pelas respostas que eu tenho embora não seja uma pesquisa formal é que funciona certo obrigada professor Lucas e o projeto de reforço e acompanhamento escolar então que a professora Ellen e o professor Everton apresentaram o próximo passo seria torná-lo como um programa né não um projeto e aí um passo mais adiante seria institucionalizá-lo então uma experiência muito rica né muito positiva sim muitos benefícios né transformar um programa do campo um programa permanente e quem sabe estender para o IFES né utilizar todos trabalhar com as licenciaturas que nós temos em todo o IFES e transformar isso num programa institucional de tutoria né porque eu fui professora substituta na UFV e lá a tutoria ela já tem mais de 30 anos né então é comum os professores trabalharem com os tutores então assim a ideia seria ampliar esse programa de forma institucional né pra que a gente possa ter os tutores pra atender todos os estudantes do IFES não só em nível médio tá no nível superior também principalmente na questão do pré-cálculo né que é um problema aí no permanência e no êxito dos alunos sim e eles comentam também alguma coisa os alunos como é que é o feedback dos alunos para vocês professores e tutores o relato algum relato gostaria de colocar pra gente assim em relação a isso nós temos é um feedback muito positivo dos alunos que participam do projeto embora tenha ocorrido evasão essa evasão ela não foi muito grande né a gente considerou que alguns alunos que evadiram eles não evadiram a tutoria ela cumpriu o seu papel porque eles estão conseguindo acompanhar o conteúdo do ensino médio e eles estão com bons resultados né e alguns alunos eles saíram do IFES eles não saíram da tutoria mesmo pra falar de evasão mesmo a gente teve duas e aí nós fizemos busca ativa e os alunos retornaram ao programa ao projeto e os tutores também tem um feedback bastante positivo em relação à formação deles e ao uso principalmente das tecnologias né porque eles estão desenvolvendo muita coisa produzindo vídeos o Everton tá aí que orienta a da Mila e eles estão aprendendo bastante coisa a usar esse tipo de ferramenta o Everton quer falar alguma coisa vale cumprimentar também que esse projeto despertou tanto por parte dos tutores mas principalmente dos alunos o sentimento de pertencimento à instituição então eles os alunos entraram em um ano de pandemia e aí muitos deles só foram conhecer o camp depois de muito tempo então ficava aquilo juntava os sentimentos e aí os tutores também acabavam cumprindo esse papel de compartilhar também como é que é o dia a dia do campus e quanto à questão da dinâmica de aula foi até interessante que nós professores acabávamos compartilhando as nossas angústias com os tutores dos desafios de como se dá uma aula à distância então isso foi até um momento único para a formação das licenciaturas de modo geral você enxergar de maneira bem prática como se dá uma aula à distância e mostra que não é nem um pouco fácil é algo que nem nós mesmos tínhamos noção assim da dimensão e aí foi algo extremamente rico para foi um evento sendo extremamente rico para a formação dos tutores também fora também a questão da relação entre os alunos de ensino superior com o ensino médio que deixavam vamos dizer assim existir uma proximidade maior justamente porque os tutores eram alunos da licenciatura em matemática certo eu ainda teria duas perguntas aqui mas nós temos um minutinho faltando e acho que a gente já tem que ir se despedindo porque se há alguma 14h30 né nossa finalização eu gostaria de agradecer a presença de todos a participação de todos a riqueza dos trabalhos é sempre importante também a gente tentar buscar a sinergia desses projetos desses trabalhos entre os os campos entre os professores né e medir os impactos disso né se vocês teriam depois um segundo momento uma ferramenta para medir os impactos disso no projeto de vocês dentro dos respectivos camp né fica aqui não deu para a gente conversar sobre isso eu recebi essas perguntas achei muito interessante mas fica aí uma 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 como se fosse um ponto de atenção né ou uma sugestão para vocês estarem medindo esse impacto desses projetos e ver se cria uma sinergia entre os projetos e os trabalhos de vocês entre os os campos e do IFES para padronizar uniformizar trocar ideias enfim e agradecer a presença de todos lembrando que também que nós temos outras salas temáticas aí no evento né no quinto nosso congresso no nosso evento de da jornada de 2021 ok muito obrigada alguém gostaria de falar alguma coisa eu sou Everton só agradecer boa tarde agradecer ok obrigada a todos gente boa tarde bota